Será mesmo que o Grandiette funciona? Será que ele é bom? Será que ele vale a pena? Será que ele funciona? Se você está nesse vídeo aqui porque você quer saber mais informações sobre o Grandiette, quer dizer que você não comprou ainda por alguma dúvida, por algum receio, e nesse vídeo eu vou te passar várias e várias informações sobre o Grandiette, se ele realmente é bom, e no final do vídeo eu vou te dar um aviso muito importante antes de adquirir o Grandiette, tá? Me chamo Pedro e vim trazer aqui hoje várias informações sobre esse produto, ajudando várias e várias pessoas a emagrecer de forma natural, e se você deseja ter esses mesmos resultados aqui, utilizando o Grandiette, fique comigo aí até o final do vídeo, que esse aqui vai ser o melhor vídeo sobre o Grandiette que você vai ver nesse YouTube. Então eu quero saber mais informações sobre ele, porque no final do vídeo eu vou te dar um aviso muito importante para você acabar não perdendo o seu dinheiro na compra do Grandiette. Emagrecimento rápido e saudável, como você nunca viu. Então realmente o Grandiette é um produto que está ajudando várias pessoas a eliminar gordura localizada, e se você é uma dessas pessoas, fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação que eu vou te passar, tá? Grandiette acelera o metabolismo e inibe o apetite para que seu corpo trabalhe ao seu favor, agindo nas camadas mais profundas de gordura. Então principalmente você que tem metabolismo lento, já está tentando de tudo para emagrecer, mas não está conseguindo, tem aquela compulsão alimentar, né? Utilizando aí o Grandiette todos os dias, você já vai sentir esse efeito, porque é um produto que é 100% natural, com ingredientes naturais, que vai te ajudar no seu processo de emagrecimento aí. E principalmente para você também que tem a compulsão alimentar, né? Vai também te ajudar aí a acelerar o seu metabolismo nesse processo de emagrecimento aí. Algo bem importante, pessoal, em frente ao Grandiette, é os depoimentos. Então realmente aqui, homens também estão tendo ótimos resultados com o produto. Então para você ver que realmente está ajudando várias pessoas, porém para você ter esses mesmos resultados, você precisa fazer todos os dias o uso do produto. Então aqui, mais depoimentos de pessoas que estão utilizando aqui o Grandiette, se você analisar. É importante você adquirir todos os dias, faça o uso todos os dias, porque não adianta você usar uma semana e na outra você já parar de usar. É um tratamento de emagrecimento, algo mirabolante, algo milagroso, como muitas pessoas acham. Faça o uso todos os dias, tomando bastante água, que você sim vai conseguir obter ótimos resultados. Aqui tem alguns dos componentes naturais do Grandiette, que é o cromo, quitosona, espirulina. Realmente, ingredientes naturais que vão te ajudar no seu processo, fazer com que você consiga emagrecer de uma forma também mais natural. E algo bem interessante também, que ele também tem o farinha de chia. Aumenta a sensação de saciedade devido ao alto teor de fibras. Então realmente é um produto 100% natural. E aí eu vou tirar algumas dúvidas que muito provavelmente você vai ter também referente ao Grandiette. Essa promoção, pessoal, só está disponível no site oficial com frete grátis. Você pode fazer o tratamento de um mês, três meses, cinco meses, dois meses. Quanto maior o tempo de tratamento, mais você vai conseguir resultados com o produto. Mas algo bem interessante referente ao Grandiette é a garantia. Então por algum motivo você adquirir pelo site oficial, chegar na sua residência. Se por algum motivo você não gostar ou algo do tipo, é só você fazer o reembolso do seu dinheiro em até 30 dias. Poucos vídeos vão falar para vocês sobre a garantia do Grandiette, mas eu estou falando aqui. Então é por isso que é sempre importante você adquirir o produto pelo site oficial. Aqui algumas das duas que muito provavelmente você vai ter, que é como você vai usar o Grandiette. Para ter todos os resultados desejados, é indicado o uso de duas cápsulas do Grandiette ao dia. Ou seja, é duas, não é 10, não é 15. Muitas pessoas acabam querendo resultados rápidos, tomando muitas ao dia. Mas é só duas antes das refeições, para você conseguir obter ótimos resultados. Quem pode usar o Grandiette? É recomendado a todas as pessoas que querem emagrecer rápido de forma saudável. Então qualquer pessoa pode estar utilizando o produto, mas não é recomendado a gestantes, grávidas, para utilizar o Grandiette. É esse tipo de suplemento alimentar. Tem uma garantia de comprar o Grandiette? Tem aqui a garantia de 30 dias na compra do produto. Grandiette é aprovado pelos órgãos competentes? Sim, pessoal. Se você tem aquela dúvida, mas será que ele é aprovado para usar o produto normalmente? Sim, ele é aprovado pela Anvisa. 100% natural é aprovado pela Anvisa. Algo bem interessante aqui. Grandiette tem efeitos colaterais? Não, Grandiette é um suplemento natural sem efeitos colaterais. Algo bem interessante. Em quanto tempo eu terei resultados? Como eu acabei de falar ali, quanto maior o tempo de tratamento que você fazer com o Grandiette, mais você vai conseguir resultados com o produto. Os resultados são comprovados cientificamente? Grandiette tem eficácia comprovada. No combate às gorduras indesejadas. Então, realmente, poucas pessoas vão falar isso para você, mas gestantes, quem está amamentando, não é recomendado utilizar esse tipo de suplemento alimentar para emagrecer, claramente. Mas as outras pessoas podem utilizar normalmente, por se tratar de um suplemento alimentar 100% natural e aprovado pela Anvisa. Então, ele realmente é um produto 100% natural. Você vai ter a garantia, pode ficar tranquilo quanto a isso. A promoção aqui, com frete grátis também, está chegando normalmente. Pode ficar tranquilo que fazendo a compra do produto, em até 4 dias úteis ali, já vai cair o rastreio para você. Você já vai ter o acesso ao rastreio. E em torno de até 15 dias úteis está chegando normalmente para os clientes. Pode chegar um pouco mais rápido, vai depender também de onde você se encontra na sua localização. Mas está chegando bem rápido para quem está adquirindo pelo site oficial. E como eu acabei de falar aqui, é o frete grátis, comprando aqui no site oficial. Então, realmente é um produto que está ajudando várias pessoas a emagrecer. São componentes 100% naturais, vai fazer você passar mal ou algo do tipo. E, porventura, tem a garantia também do Grandiette. Mas algo bem importante é onde você realmente deve adquirir o produto para chegar normalmente na sua residência. Então, eu vou te passar uma informação muito importante agora no final do vídeo. E será mesmo que o Grandiette é bom? Te mostrei até alguns resultados reais do produto para você ver que ele realmente está ajudando várias pessoas a emagrecer. Porém, é muito importante que você faça o uso dele todos os dias. Não adianta você usar uma semana, depois na próxima semana você parar. Utilize todos os dias, tome bastante água para te ajudar no seu processo de emagrecimento. E algo muito importante, sempre adquire o Grandiette pelo site oficial para você receber normalmente na sua residência. Um produto 100% natural, aprovado pela Anvisa, com os bônus e principalmente com a garantia. Então, sempre adquire pelo site oficial, é importante para você ter acesso a todos esses bônus. Porque, infelizmente, na internet tem muita falsificação, tem muita pirataria do produto. Então, sempre é importante você estar adquirindo o produto pelo site oficial. Eu vou deixar o site oficial do Grandiette aqui na descrição do vídeo, fixado nos comentários. Mas, se mesmo assim você viu esse vídeo aqui e ficou com alguma dúvida, ficou com algum pé atrás, é só comentar a sua dúvida aqui que eu vou estar respondendo a todos vocês, ok? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você ficou com alguma dúvida, como eu falei, é só comentar aqui, tá? E até o próximo vídeo. E boa sorte do seu tratamento aí, utilizando o Grandiette.